Você me chamou, Corrinha Você chamei Carvear com armadura, volume 10 Eu boto ou não boto, ai eu tô com medo Eu boto ou não boto, ai eu tô com medo Eu boto ou não boto, ai eu tô com medo Eu tava lá em casa, escutei uma zoada Na casa da vizinha, uma menina gritava Socorro, socorro, fui olhar, era Corrinha Seu pai não tá em casa, não tá não Sua mãe não tá em casa, não tá não O que é que você quer? Troque meu colchão Corrinha é bonita, Corrinha é gostosa É muito mimada e muito medrosa O bicho pedia, o bicho não vetava Chiava e não entrava e Corrinha gritava Ai, eu tô com medo, eu boto ou não boto Tô com medo, eu boto ou não boto Ai, eu tô com medo, eu boto ou não boto Tô com medo Eu tava lá em casa, escutei uma zoada Na casa da vizinha, uma menina gritava Socorro, socorro, fui olhar, era Corrinha Seu pai não tá em casa, não tá não Sua mãe não tá em casa, não tá não O que é que você quer? Troque meu colchão Corrinha é bonita, Corrinha é gostosa É muito mimada e muito medrosa O bicho pedia, o bicho não vetava Chiava e não entrava e Corrinha gritava Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto Tô com medo Eu boto ou não boto Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto Tô com medo Apiar com a rapadura A mistura que deu certo Eu boto ou não boto Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto Tô com medo Eu boto ou não boto Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto Eu boto ou não boto Tadadá, tadadá Tadadá, tadadá Tadadá, tadadá Tadadá, tadadá Tadadá, tadadá Eu tava lá em casa Escutei uma chupada Na casa da vizinha Uma menina que dava Socorro, socorro Fui olhar, era corrinha Seu pai não tá em casa Não dá, não Sua mãe não tá em casa Não dá, não O que é que você quer? Troque meu bochão Corrinha é bonita Corrinha é gostosa É muito mimada E muito medrosa O bicho pedia O bicho não vetava Chiava e não entrava E corrinha gritava Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto Tô com medo Eu boto ou não boto Ai, eu tô com medo Eu boto ou não boto Tô com medo Você ainda tá com medo Você ainda tá com medo Oi, muito bom Eu tô morrendo de calor Também aqui, né Ufa Muito bom Segura aí Olha o assistente de palco ali Maravilha Essa aqui é uma homenagem Ao caviar com rapadura Até que foi light, né Sandrinha, você tá bem? Bem Olha, trazer o balão de oxigênio Tá bem Engraçado que isso é uma coisa normal Você vê que não vai passando a idade Aí vem o Arisco e Silvano também Então, e aí Arisco, como é que tá? Então Olha o Márcio Aqui todo mundo morre Porque aqui o calor não manda E aí, meninas Vocês estão bem aí? Roquete, tá viva? Tá bem, menina? Tá bem? Sério? Então tá bom Maravilha Tem intervalo daqui a pouquinho Vamos pra um momento especial Hoje tem música gospel Hoje tem Mila Torres Segura aí Daqui a pouquinho A gente volta Uou